Fala Brudninho! Fala Brudninho! Estamos aqui hoje no Espaço Lunier, na casa do Botafogo, na casa dos treinamentos do Botafogo e a gente teve a honra de entrevistar quem? O maior marcador do futebol brasileiro, o nosso Gregory. Ô Jorge, vocês vão entender o papo. Assistam o papo porque ficou muito bacana, será dividido em duas partes aqui no canal do TF. Vamos colocar essa primeira parte agora, assistam porque vocês vão curtir bastante. Brudninho, estamos juntos. E Gregory, é o cara, irmão. É o cara, o papo ficou muito bacana. Carreira, Gregory, Botafogo, presente, passado e futuro. Leonel Messi, Almadinha, Arthur Jorge, muitas coisas. Muito bom o papo, cara. Mas antes, deixem o like, inscrevam-se, compartilhem e mandem nos seus grupos WhatsApp. Fala pessoal, bate-papo aqui no nosso canal do TF. Um papo especial com um jogador que marca mais ou menos. Olha, se eu estivesse dominando uma bola aqui, eu acho que eu ia ter roubado a bola. Marca pouco. Só um pouquinho, pouca intensidade. Pouca intensidade, não corre nada. Preguiçoso, aquele jogador que fica olhando. O companheiro está passando, fica olhando o que está acontecendo em campo. Não é muito de marcação. Mas vou conversar com ele, né, cara? Está jogando em botação, vai fazer o quê? Vou bater um papo com ele. Gregory. Prazer. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado. Gregory, como que, cara, é não marcar ninguém em campo, cara? Quero entender isso. Como que funciona você não marcar ninguém, cara? É complicado, né? A gente tem jogadores aí capacitados. Temos o basta aí para ficar correndo. Então, eu já não deixo para eles ficarem correndo lá. Fico ali bem posicionado e mando eles correm ali. Mas essa situação de você ser um cara marcador, você começou ali na base, você já tinha essa força privilegiada que você tem na cobertura? Um cara que sabe os atalhos do campo para a marcação? Não, não, não. Isso aí foi uma construção de longo prazo, né? Foi esse entendimento que eu tenho hoje de fazer coberturas, de entender, de me posicionar melhor em campo. Saber o meu papel no time, que hoje a gente tem jogadores muito qualificados do meio para frente. Então, eu venho buscando ajudar o time de alguma forma e eu acho que essa forma é fazendo desarmes, defendendo bem para os jogadores lá da frente se sobressair. Mas essa situação de você, por exemplo, você teve uma readaptação ao futebol brasileiro, você jogou alguns anos na MLS. Você sentiu muito essa retomada em relação ao ritmo do futebol brasileiro? Você já pega logo o campeonato estadual, depois você já vai para a Libertadores, que é um ritmo totalmente diferente. É Copa do Brasil, campeonato brasileiro. Como que funcionou para você essa readaptação ao futebol? Acho que readaptação não, porque lá o jogo também é muito intenso, né? Nos Estados Unidos o jogo é muito intenso, mas a gente acaba jogando menos partidas, né? Então, acho que essa coisa de jogar mais, de jogar uma Libertadores, de estar num grupo muito qualificado, da exigência que a gente está tendo esse ano, eu acho que isso eu tive que readaptar um pouco, de acostumar com isso, mas eu pude acostumar rápido. Acho que aí eu cheguei aqui, vi os jogadores e falei, a gente tem que brigar por alguma coisa, não tem jeito. Então, acho que isso que foi a minha readaptação. Dentro de campo, não, porque eu já venho fazendo esse trabalho já durante a minha carreira. Foi mais essa questão de jogar muitas partidas, de estar jogando uma Libertadores, estar jogando um brasileiro, que é um campeonato muito competitivo. O Carioca também te dá essa base também para você entrar nessas competições já preparado. E, Gregorio, você começou lá no Esporte Clube, você é de Juiz de Fora, e eu fiquei sabendo que você foi até gandula, né? Ali no início, no Tupi, para se aproximar ali do profissional. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse teu início, cara, porque eu também vi que você foi um cara que sempre foi apaixonado por futebol, jogava na rua. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. O futebol sempre foi minha vida, né? Eu sempre amei muito isso, né? Tanto que, até hoje, a primeira coisa que eu acordo é de estar muito feliz, de poder exercer o que eu sempre amei. Então, eu não tinha condições. Eu jogava na base, mas eu queria estar perto dos profissionais. E a forma de estar perto deles era de ser no gandula, estar ali no clube. No Tupi, na época, também, eu ficava de meio-dia até sete da noite ali no clube. Queria almoçar, jantar com eles, escutar a história, escutar a conversa, ter esse convívio com os profissionais, porque eu via eles como meus ídolos ali. Pô, o cara tá no profissional, pô, eu quero chegar lá. Então, eu acho que sempre foi isso na minha vida. Sempre isso que eu quis fazer. Quando chegou esse momento pra você, de você virar um profissional de futebol? É claro, nunca é fácil você conseguir sair da base e virar um atleta, assinar seu primeiro contrato profissional. Como que foi essa realização desse primeiro sonho que o Gregori teve, de virar um atleta profissional de futebol? É, essa profissionalização que eu tive foi um somzé dos campos, né? Um time de menor expressão. Mas ali eu já tive meu primeiro contrato profissional registrado, tudo certo. Mas eu fui ter a primeira imagem de jogar num time grande, com torcida, foi no Bahia. Que eu fui do Santos pro Bahia. Então, foi ali que eu tive a minha primeira experiência. Não foi agora que eu cheguei aqui. Eu já tive uma passagem antes. Mas agora eu tô tendo esse contato com pressão, com cobrança, com muito torcedor, estádio cheio. Jogar contra clubes grandes, jogadores renomados. E isso aconteceu muito rápido na minha carreira, né? Então, eu já cheguei no Bahia, já fiquei três anos ali, joguei, se eu não me engano, 154 partidas. Então, eu acho que essa transição pra mim foi muito rápido. Mas parecia que eu já tava preparado há muito tempo pra isso acontecer, né? Claro que a gente vem aprendendo muitas coisas durante a carreira. Mas quando eu cheguei ali no Bahia, eu já era muito seguro o que eu queria fazer. Então, tipo, eu vou chegar no Bahia, eu vou brigar pra jogar, vou ter uma competição sadia com meus companheiros. Mas eu quero estar jogando, eu quero estar competindo, eu quero estar evoluindo. Ô Gregor, você citou o Santos, né? Você teve encontros e desencontros com o Santos ao longo da sua carreira, né? Você fez o teste, a primeira vez, acabou não dando certo. E aí você reencontra o Santos numa situação inusitada, né? Você tá no São José, se não me engano, é emprestado pro São Carlos e aí joga contra a portuguesa Santista. Isso. E aí, como é que foi, cara? Essa primeira experiência não tão boa com o Santos e depois você reencontrar um time de tanta adição, né? E você poder fazer parte desse elenco. Acho que eu tive pessoas também que me mostraram que aquilo ia servir de aprendizado na minha vida, né? A gente não vai receber, às vezes, a resposta que a gente quer. Na época eu queria estar no Santos, fui lá fazer o teste, queria ter ficado lá desde a base, mas acabou não acontecendo. Fui pro São José de novo, fiz um caminho, um percurso um pouquinho mais longo ali, que a gente conversa no futebol. E depois voltar pro Santos contratado, que a gente foi fazer o jogo da portuguesa Santista, o Aloysio tava lá, vendo o jogo. E na época era o Dorival Júnior, o treinador do profissional. E eu chego no Santos pro Sub-23, né? Porque a gente acaba sendo vice-campeão do Aspirantes. E pra mim, foi como se fosse uma coisa nova também. Não guardei aquilo, ah, um reencontro com o Santos. Não, acho que era uma fase nova da minha vida, que eu queria estar dando o meu melhor ali naquele momento. A gente tá vendo, Gregory, você falou sobre Sub-23. O Botafogo está no time Sub-23. E você foi um atleta que chega numa equipe grande, como foi o caso do primeiro Santos, depois o Bahia, com uma idade um pouco mais acima. Você vê como a importância é muito grande de você ter mais uma escala nas divisões de base, não terminar no Sub-20, até mesmo alguns jogadores não estão tão maturados, outros ainda não apareceram da maneira que tinham que aparecer para o cenário. Você acha que o time Sub-23 é importante para os atletas? Muito importante, não só para os atletas, mas para o clube também, né? Porque é uma oportunidade a mais. Porque às vezes você sai do Sub-20 ali e a gente acha que o mundo vai acabar. Não joguei uma Série A, não joguei no profissional ainda. E você tem a oportunidade de mostrar seu trabalho no Sub-23 ali. E às vezes até reintegrar. No meu caso, eu fui transferido para o Bahia, mas às vezes você até reintegrar o time principal. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa para os meninos. Às vezes alguns vêm treinar aqui, eu falo para eles essa importância. Falo para eles que eu saí lá do Sub-23. Eu comecei a ser capitão lá também. Ter essa responsabilidade de ser atleta, ser um bom profissional. Então, eu acho que eles têm que ter essa visão. E para o clube também, porque o clube vê uma certa oportunidade. Vê um menino que não subiu do Sub-20 para o profissional, mas ele tem qualidade ainda. Ele tem uma idade de 21, 22, 23 anos. Ele pode estar nesses três anos mostrando o trabalho dele. E ou reintegra, ou vai uma proposta melhor, enfim. Matura um pouco. Tem jogador que demora um pouco a maturar, né? Tem jogadores que até fisicamente, eles chegam ali no alvo, começam a chegar num ponto de mudança física por 22 anos, 23 anos de idade, né? É. Acho que é questão de oportunidade também, né? Às vezes tem jogadores que precisam um pouco mais de... Não é um carinho, mas um olhar diferente. Vê um menino no Sub-23, ele vem aqui treinando profissional, mostrar a qualidade dele. Então, é uma esperança a mais para os atletas. Muito bacana. E teve alguém que te abraçou nessa transição Sub-23 profissional lá no Santos, né? Porque tinha, acho que o Renato, tinha o Elano. Alguém grande, assim, que você olhava, admirava, te inseriu ali no contexto? Admiração, gente, eu tive muito ali no Santos, que eu aprendi muito, né? Eu cheguei a ir em algumas partidas da Copa do Brasil, no Santos, mas a gente treinava muito lá. O Dorival sempre fazia muito essa integração. Então, eu olhava ali, pô, eu vi os caras na televisão, os caras estão perto, então eu não estou tão longe, né? Mas essa questão de abraçar, eu não tive muito assim, mas eu vi uma forma que os jogadores mais experientes tinham ali no profissional, é a forma da cobrança. Então, a forma dele demonstrar uma preocupação com você é te cobrando para você melhorar cada dia, para você se alimentar melhor, para você melhorar seu passe, fazer um treinamento mais específico. Então, eu levei muito essa parte de carinho com a cobrança. A cobrança, pô, se o cara está me cobrando, porque ele está vendo potencial em mim, e ele vê margem para eu melhorar. Você falou que chegou aqui, viu o elenco e já pensou, cara, esse elenco aqui pode chegar em um lugar muito importante na temporada. Mas muitos atletas falam, assim, nas conversas que acontecem, sobre o projeto. O que foi apresentado para você em relação a esse projeto do Botafogo? O que foi colocado para você à mesa? Porque você estava sólido ali na liga americana, estava jogando ao lado do tal de Messi. Eu prefiro a Almada, mas tudo bem. Você estava jogando aqui ao lado. Agora o nosso argentino preferido. Mas como que foi esse projeto apresentado para você, para mudar a tua vida, né? Sair dos Estados Unidos, num campeonato que é competitivo, mas não tem uma pressão de futebol brasileiro, para você voltar aqui para o nosso país? Eu acho que eu estava, eu não falo consolidado lá, porque essa palavra é delicada, né? Mas eu já tinha a minha história lá, já estava dois anos lá, ia para o terceiro, tinha mais dois anos de contrato lá. É um país maravilhoso, para a família, para você, excepcional. Mas eu sou atleta de futebol, essa é a minha profissão. Então quando o Botafogo surgiu, eu já acompanhava, porque eu estudo muito, vejo muito futebol. Então eu acompanhava via jogo, eu falava, o time lá é muito bom. O elenco eu não conhecia, as pessoas em si eu não conhecia, porque eu não tive contato. Eu tinha jogado com o João Vitor, que foi para a Rússia. É, o que não é a Rússia? Rússia, Rússia. João Vitor, para quem não sabe, é o nosso famoso Vitor Sávio. Vitor Sávio, João Vitor. É, que eu joguei com ele no São José, é o João Vitor. Mudou o nome. E eu liguei para ele, conversei com ele, ele falou, irmão, aqui o elenco é maravilhoso, as pessoas que trabalham no Botafogo, todos, todos, não falou só dos jogadores, falou, todas as áreas, pessoas profissionais, são super ser humano, vão te receber bem, pode vir. Aí entra a parte burocrata, né, que é o contrato. Aí na época era o diretor Mazuco, me ligou, falou, ó, vem, você vai ser um jogador importante aqui para a gente, o projeto aqui é a gente brigar por coisas grandes, títulos, ano que vem a gente está na Libertadores, e é um campeonato que eu não tinha jogado ainda, então acho que isso me motivou bastante. Então acho que o que mais me impactou foi o grupo que tinha, porque você precisa de jogadores importantes ali dos seus lados para você conquistar coisas grandes, e esse cuidado que o Mazuco teve, de falar, pô, a gente está te acompanhando, falou meus números lá, coisas aqui, né, ó, seus números é assim, você vai encaixar assim, assim e tal, então esse cuidado eu tive, que me impactou bastante, me impactou bastante, não foi uma decisão difícil não de vir para cá não, e hoje graças a Deus eu estou muito feliz aqui, agradecer todo mundo do Botafogo, todos os funcionários que me receberam muito bem, a torcida, o carinho que a gente tem aí, então isso só faz a gente se motivar mais e mostrar que a escolha foi certo. Você se apaixonou pelo Botafogo? Sim, não tem como falar que não, porque é um clube que teve o cuidado lá do início, você chega aqui, você encontra os seus companheiros de trabalho todos com o mesmo propósito que você, com um lado humano surreal, então acho que é um clube que eu tenho um carinho muito enorme e prometo me dedicar ao máximo para conquistar as coisas, nossos sonhos, né? Todos os sonhos, né? Sonhos nossos, né? Exato, é que o nosso aqui é dele. Não, o nosso eu falo geral. É quando vocês entram em campo, no estádio Newton Santos, aquela atmosfera, porque você tem ali, tem um sonho de milhões de botafoguenses ali, alguns deixaram de comprar comida para cá, a família, para comprarem o ingresso, a galera que fez esse mosaico virou a noite aqui no estádio, isso dá uma motivação maior para vocês? É, para mim é um motivo de felicidade, né? Quando eu vejo o amor das pessoas com a gente, é um motivo de muita felicidade para mim, então quando eu vou jogar no Newton Santos, lógico que a atmosfera ali é diferente, é nossa casa, a gente está do lado do nosso torcedor, eles são muito importantes para nós, mas eu acho que só de você estar defendendo um clube do tamanho do Botafogo, tem que ser um motivo de felicidade para você. Então, não precisa ir muito para trás, mas a história do Botafogo já diz muito isso, a camisa que você está vestindo, o escudo, a gente, outro dia o Marlon foi muito feliz numa fala dele, ele falou, pô, a gente está aqui, somos 40, não vou acertar o número que viaja, mas a gente tem muita gente que está aí para trás. Então, é um motivo de muita alegria você estar podendo representar essas pessoas, então para mim é muita alegria, às vezes saem umas fotos que eu estou até sorrindo quando eu estou entrando, porque eu estou feliz naquele momento, é uma felicidade que até eu encontro lá, porque eu olho aquilo, aquele mosaico maravilhoso, aquele pau carmado para a gente, é um motivo de alegria e acho que essa alegria é transformada em, igual você falou, é motivação, é garra, te dá aquele, te estala ali, você fala, não, hoje eu vou dar minha vida aqui por esse clube, por essa torcida. O legal é que você também tem isso quando você joga fora de casa, né? Porque todos os locais que o Botafogo vai, a torcida, seja no Brasil, seja fora do Brasil, tem ali milhares de torcedores também que estão ativando vocês, o hotel. Agora em Brasília, o Marcal me mandou uma foto lá, a gente descendo do avião, as pessoas que já estavam lá no hotel já há muito tempo, fazendo aquela festa, então eu acho que a única coisa que não falta para esse grupo é esse brilho que a gente tem, essa disposição que a gente tem de entregar tudo no campo, por nós primeiramente, por eles e para a nossa família. Então, só para a gente agora falar, acho que não tem como não falar do encontro com o Almada Sênior. Não, com o Messi, com o Messi. O Almada é o Almada. Como jogadores, se eu tenho curiosidade, onde é a sua posição, Busquets também? Como que foi ter tido esse contato? Um aprendizado muito grande. O que mudou no seu futebol, tem esse convívio com o Busquets? Foi um aprendizado muito grande, porque são características diferentes e na característica que ele tem, ele é o melhor do mundo, no meu ver. Então, eu pude aprender muito e é um atleta também que ele tem muito de querer te ensinar, não te ensinar, porque como você é da mesma posição, ele toma aquele cuidado de, pô, eu não sou professor dele não, ele consegue conversar na mesma altura que você, então te dando uns toques ali, pô, se posiciona aqui, posiciona o seu corpo assim, aborda a bola assim, olha, olha aqui. Então, foi um aprendizado muito grande ter esse tempo de trabalho com Busquets. E o Messi, deu uma chegadinha? Não, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode chegar no treino, não pode chegar. Não pode. Não, não pode, não pode, ele tá louco. Ele é pra dizer, ele bater no Mickey. Não tem como. Vou bater no Messi no treino, ele tira ele do jogo. E aí? Você tem mentido na hora. Vai fazer o quê? Não, RH, RH na hora. Ó, passa no RH lá, pega suas coisas, pode ir. Vai jogar no Inter Miami, sim. Não, não dá, não dá. Mas falando da experiência de jogar com o melhor do mundo, foi pra mim uma experiência que eu não esperava, eu tava lá dois anos, quando surgiu as notícias que ele ia, eu também não esperava que ele ia chegar. E quando ele chegou, a coisa que eu pude mais aprender com ele é essa coisa que eu tô falando aqui, de amar a profissão. Ele mostrou pra mim que, independente de que ele já ganhou tudo, tudo com o atleta na profissão, ele continua amando o que ele faz, segue fazendo aí o que ele sempre fez. Então, acho que essa coisa de amar a profissão, de você amar o que você tá fazendo, de você se dedicar, se você se entregar ali, você vai ter o retorno. Então, acho que isso que foi um grande aprendizado pra mim. A pessoa, Messi, é muito fácil de se lidar? A gente tinha contato com ele dentro de campo, né? Fora de campo a gente tinha o contato de viajar junto, de concentrar junto, mas eu não tinha muito contato com ele, assim, de poder falar da pessoa dele, né? Mas como profissional, é... sem palavras, sem... Dele de back, né? Já, já, já. Era o meu chefe, né? É, você falou, ele era o meu chefe. É, o chefe muito bom, cara. É, ele tinha a... Essa imagem dele de chefe, mas é um cara também que ia lá no dia a dia, mostrava a importância que você tinha pra empresa dele, né? É, mostrava também, falava, ó... É... Se jogava bem, ele mandava mensagem, parabéns pelo jogo e tal. Então, é um... Um cara também que... Que no futebol, você tá do lado do cara é... 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 Muito bom. E você aprender com esse tipo de pessoa é... É melhor ainda. Ô, Gregory. A gente tá falando em relação à resiliência. O que você tá esperando até hoje o áudio do VAR, do Rio Contra o Bahia? Na tua cabeça ali, como que foi aquele momento, porque você vinha sendo uma das principais festas e você teve uma expulsão injusta. Como que a cabeça do jogador, naquele momento que você saiu do campo e vai pro vestiário sabendo, cara, tô sendo expulso por algo que eu não fiz pra querer. Como que funciona a cabeça de um atleta profissional ali? A primeira coisa que passou na minha cabeça ali foi deixar meus companheiros com menos um em campo, né? Acho que na hora eu fiquei... Nossa, eu falei, caralho, os caras vão ter que correr. E pra caramba, a mais já correm muito. Mas vai ter que correr muito mais agora pra gente buscar essa classificação. E depois, vendo o lance também, me deu um pouquinho de tristeza, né? Porque foi uma decisão do árbitro e a gente tá... É ser humano igual e a gente tem que... No meu ver, foi um erro dele. Mas eu já virei essa página, já nem olho pra isso mais. Eu olho mais pro dia de hoje e amanhã. Então, o que já passou é... Que sirva de aprendizado pra alguém, né? Porque se não for um erro meu, tem que servir pra alguém. Exatamente. Então, acho que eu não vejo que é falta de caráter, eu não vejo dessa forma não. Acho que ele cometeu um erro ali. Não sei se ele vai ter... Se ele vai reconhecer o erro ou não. Então, eu vejo que o que eu posso controlar é eu fazer meu trabalho hoje. Ter fé no que está por vir. E já viria a página. E falando de hoje, cara, você já falou que viveu muitos sonhos, realizou muitos sonhos. Tá perto. Tô realizando já, já tô realizando. E quais são os próximos sonhos? Claro, a gente tem aí Brasileirão, tem Libertadores, que não tem como não estar no nosso radar. E o Botafogo com uma vitrine muito forte pra seleção brasileira. É um sonho que você ainda considera palpável, que você almeja alcançar em breve? Poupável, não sei se é a palavra certa, né? Mas eu sempre trabalhei pra chegar lá. Porque é o ápice do jogador, é a seleção. Não tem como você falar não. Ah, não quero ir pra seleção. Pô, tá louco. Eu fiquei mais feliz pelo gol do Luiz Henrique e do Igor Jesus do que coisa que eu conquistei. Porque você vê o seu companheiro que tá aqui dia a dia com você, realizando um sonho que você quer estar lá. Eu fiquei muito feliz por isso. Então eu acho que é um sonho que eu tenho e vou seguir trabalhando até o último jogo da minha carreira pra realizar. É, mas o Dorival te conhece. Então eu acho que é um sonho sim. Tenho o sonho também de ser campeão com o Botafogo. Tenho esse sonho. E vou trabalhar, fazer de tudo o que eu posso fazer pra poder realizar esse sonho. Você conhece as histórias de 95 do Botafogo em relação ao título brasileiro? Pouco. Vejo o que a torcida fez quando o time ganhou o título vindo de São Paulo. Tem algumas histórias. O avião veio mais pesado do que era, né? Banco de três e uns seis pessoas. O voo fretado do Botafogo. Não tinha como ser diferente. Não tinha como ser diferente. Fora o aeroporto que foi invadido pela torcida, a pista do aeroporto. Na cabeça de vocês ali, conversando na resenha, vocês têm essa noção de que um ou dois títulos nessa temporada, o que vocês podem fazer pra milhões de botafoguentes? Que vocês podem representar uma torcida que espera muito tempo um título nacional como brasileiro, um título internacional como Libertadores? Eu vou responder por mim, né? Eu acredito que a gente, se Deus quiser, a gente conseguir esses dois títulos aí. Primeiramente, a gente vai botar o clube num patamar impressionante. E ter essa festa aí que você tá falando de 95. Se for parecido, já vai ser uma loucura. Se for parecido. Vamos trabalhar o dia a dia pra gente conquistar esse sonho aí que a gente tem. E se concretizar, a gente fazer uma festa linda aí que o torcedor merece. Eles vão fazer essa festa que a gente merece também. Eu era atacante, né? Bom? Meia. Fazia gol, fazia gol, fazia gol. É verdade. Não, fazia gol, fazia gol. Na base eu fazia bastante gol. Você ser tratado de uma forma diferente porque você é atleta. E a gente, eu acho isso errado. Você tinha que ser tratado por quem você é. A gente teve aqui o evento outro dia das crianças. Pô, isso é maravilhoso. As crianças estão aqui. São todas sonhadoras também. Você olha no olhar da criança, ela tá te olhando como um olhar de... E é sincera, né? Do menino ele fala, não, eu quero chegar aí. Depois o inglês tem melhorado agora com as resenhas com o John Texer aqui quando ele vem no Luneer. Só o básico, né? Só o básico. Pô, o cara, pô, mano, tava lá no meio dos caras, né? Você tá me hermenando agora? E aí, curtiram? Galera, você curtiu, né? Não tem como não curtir. Se não curtiram, não cornetem a gente, né? Foi tudo feito da... Assista aí. Assista. Assistam a segunda parte que vai acontecer amanhã. Já embarquem aí nas agendas de vocês, vai ficar programada. Teremos o pré-jogo e meio-dia o Papo com o Gregor. Então dá pra vocês assistirem tranquilamente quando vocês estiverem indo pro Newton Santos. Exatamente. Não, Newton Santos não. Maracanã, rapaz. Maracanã, Newton Santos. E outra. Já comenta aqui embaixo qual foi sua fala preferida do Gregor, Newton. Exatamente. O que te marcou ali nessa primeira parte do nosso Papo com o Gregor? Que a segunda parte promete, hein?